Olá galerinha do YouTube, mais um vídeo do canal Firegames galera E dessa vez aqui galera com o Wanderson Fala aí galerinha do YouTube, eu mudei de skin aqui Minha skin antes era do Aruanta Mas só que ele fez, eu era fã dele mano Ele fez aquela cagada lá de Cortar o botão, então por isso eu tô usando essa skin aqui Ele tava com a skin do Aruanta E agora ele tá com a skin de um, não sei, alguma coisa Eu sou um não sei, tá? Eu não sei, tu é um arcanjo né mano É, nós tamo aqui na Vila Tuber Ai, tamo aqui na Vila Tuber, tamo no Nether Procurando o fungo do Nether E tá aqui as tuas coisas aqui, ainda agora nem é tu morre Eu venho logo pegar as tuas coisas antes que soma as tuas coisas Ah não, acho que já comi as tuas coisas Ah não, tô vendo o pão ali, então ainda não sumiu as tuas coisas Mano, isso é muito rápido mano É muito rápido esse garoto, é um monstro esse garoto Ainda tá aqui minha espadinha Pegou a tua espada? Peguei A minha te leva a longe, sabia? Tomara que tu não me bata Sim, vamos atrás E olha, tomara que eu não te bata Olha, eu subi aqui nesse bagulho aqui pra gente ter uma visão mais ampla Ampra Ampra É que eu falo português muito certinho Olha como tu voa quando eu te dou ele Ah não, não bate Foi longe Só ninguém da olhinha Só ninguém da olhinha Ah, você lembra da olhinha? Não, não bate, não bate Tá bom, tá bom, tá bom Regenera as tuas vidas aí Tu não precisa comer pão Deixa ela regenerar sozinha Eu tô morrendo É bom, a gente tá procurando fungo do Nether, né? Mas até agora ainda não achamos Mas é Pra gente fazer uma exposição Ah, mano, meu... É, mano, eu queria que o Alex estivesse aqui agora, mano Na moral Por quê? Por quê? Não, eu... Não, o Wander, sou uma pessoa de pouca fé Ele não acredita que vamos conseguir Não, eu sei que nós vamos conseguir porque eu tô aqui Mas se eu fosse só toda essa jornada, ganharia É igual humildade agora, né? É porque eu sou bonita, né, mano? Nada a ver com que eu sou bonita Ela não vai conseguir as coisas Cuidado aqui Cuidado sorte que eu sou bonita Nada a ver, Wander E aí, levadura Quando tu tem um bumbum gigante, tu, aí, Fai? Vê um zumbi, Pigman, ele te prepara Eu tô olhando pra tua bunda Tu tem uma bunda gigante Para com isso Olha aqui Olha, o cara tá olhando pra minha bunda, galera Olha aqui, ó Vai de novo lá Deixa eu bater no zumbi, Pigman O que é, meu amigo? Olha, olha só Ele tá olhando pra minha bunda, galera Lavei o zumbi, Pigman Lavei o zumbi, Pigman Não bate nele Calmei que eu tô na... E aí, zumbi, qual é a parada já, mano? Qual é a parada? Joga ele lá pra baixo Deixa a menina que tá com refunção Falou, maluco, é noxa Não, mano Cai pra lá, mano Eu quase que eu te jogo, mano Tu quer me jogar, mano? Não É, meu Tu tá me tirando, tu, setor Tá, vamos É, bora lá pra vila que é melhor Vamos, vamos, vamos Que a gente não tá achando quase nada aqui Ah, porque... Porque, porque, porque... Quase eu vou nessa larva, hein? Alex, eu vou chegar lá Eu vou chegar primeiro lá Vila que tu, que eu vou me matar aqui Toma minhas coisas aqui Ah, bora logo, mano Então, bora pra lá Onde é o portal mesmo? Eu não me lembro Merda Merda não É o portal É, eu não tô fazendo graça Da minha cara, né Ah, eu sim Ainda me lembro, sim Onde é o portal É pra cá Onde, bora lá Não, é pra cá Ô, meu Tu não sabe onde é o portal Eu falo logo Ah, já sei Tá ali o portal Hummm O que te guio De que, ah, já sei É que eu tenho muito É, tu não me guia Porque eu não sou guiador Como eu tô piada agora Mano, tipo Parece náusea Quando tu entra no portal É, tu fica com náusea Maior da hora, mano Você é louca, assim Ô, não Ó, deixa eu carregar o do Vant Agora, tá construindo o terreno Aí, quando eu entrar no dele Ele entra no meu É, bom Vai demorar muito Não vai não Sim, é Tu ainda vai usar a skin do Aruanta Eu não sei se ele Mano O cara cortou o bagulho lá É tipo assim Ah, mano, tá demorando muito E galera, foi isso Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado Ah, tá carregando, né Ou não Eu pensei que ele ia encerrar o vídeo É Esse amanhã é o chato Esse amanhã é o chato Ai, entrei Fala, amiguinho Eita, que pouca vida Quando eu come alguma coisa, mano Me bate, mano Sim, o que a gente faz agora Aqui nessa parada? É, eu vou te mostrar minha mansão Tu já viu minha mansão? Me dá pão Que mansão é essa? É se o laboratório Que eu não sei Vocês estão muito misteriosos Tu e o Alex Não estão gostando Dessa misteriosidade De vocês O que? Tá falando de que, mano? Mano, você tá Olha, mano Eu só tenho amigo Qualquer coisa que eu fizesse No Minecraft ou fora dele Eu iria te contar Não acho Não, tipo assim Parece que Sorte que eu tô sem internet Que minha mãe tirou minha internet De mim Porque tu não quer estudar Não, mano Eu passei dia Direto, mano Só pra vocês verem Que eu sou fodão De uma cadeia pra outra Mano, me vê se o laboratório É isso Eu não sei o que É isso Eu não sei que parada é essa Mas eu tô me contando Por aí, mano Do Fire Games E vocês estão muito misteriosos Nessa parada aí Eu não gosto de misteriosidade Comigo, não Ah, Uri Esse negócio grandão Tá bugado no meu Mas eu tô vendo pelo teu Onde é, mano Mano, que tá carregando Uri É tipo uma mansão gigante, mano Maior da hora É, minha mansão, claro Tô te falando a meia hora Mano, parece que tá em construção É, isso que eu ia te falar agora Ela tá em construção Porque ela tá sem o teto Isso que eu percebi Devia ser de uma família muito rica Já vi a piscina? Já, já, já Já vi, Gi Já vi, Gi Mano, vai aprender o português Vai Deixa eu dar uma pulada aqui, mano Bem da hora, né Tem uma puladinha aqui, mandinha Aqui é o quarto Já viu tudo, né? Já, já vi essas coisas aí Deixa eu dar uma Uhul Galera, é Tem uma série que tá difícil gravar agora Que o nome dela é Não sei O Filho do Éder Ah, é Eu vou participar dessa série também, né Nicos? Sai, mano Se eu te bater Tu morre Tu sabe, né? Galera, foi Espero que tenham gostado Do vídeo aí Galera Vai dar uma pulada? Ou vai ficar do meu lado aqui? Vai ficar do teu lado aqui, né, mano? Então, galera Você porque Porque nós fizemos Não fizemos tanta aventura Aqui nesse episódio A gente tava perdido no Nether Que é mais aventura do que isso Pois é Mas, galera Esse foi o nosso vídeo de hoje Se inscreva aí no canal do Nicolas Se você gostou de mim Se inscreva no canal do Nicolas Se você gostou do meu pai Se inscreva no canal do meu pai Vocês não conhecem o meu pai Mas se inscreva no canal do Nicolas aí Divulgue pros seus amiguinhos aí da Olinha Amiguinhos Amiguinhos Eu ainda me lembro da Olinha Da Olinha Sério, eu tava afim de comer Já eu tava afim de tirar a lã dela, mano Mano, a Olinha Ah, se vocês quiserem também Que a gente vai lá Na casa do nosso primo De novo A gente vai lá Pra gente dar uma passeada É só deixar lá nos comentários Se inscrever no canal, mano Que a gente já tá ligado lá na parada Que a parada é doida 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 Seguinte Toma dano Seguinte, tal Cheira meu pau É, nós na fita Falou, galera Esse é o nosso vídeo de hoje Fala aí alguma coisa E galera, foi isso Espero que tenham gostado Ele fala muito Eu não falo muito Nem muito Mas no meu vídeo Foi muito bacana Que ficamos perdendo Vou colocar um tema Mais ou menos assim, galera E dê um like aí, galera Pera, 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 pera Vocês tão muito misteriosos Com esse negócio de laboratório Prisão, com esses bagulhos E eu quero saber disso, mano No próximo vídeo aí E galera, dê um like No Fire Games E dê dislike no Aruanta É E foi isso, galera Espero que tenham gostado E vamos nessa E antes, como a gente diz E Tchau É mais ou menos assim E tchau 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 Obrigado.